Fala moçada, tudo bem pra vocês? Meu nome é Samuel, sou Master Drive na Escandinávia Veículos aqui de Ribeirão Preto E eu queria mostrar um pouquinho pra vocês do Scania Herói da Estrada Recebi um aqui recentemente E vou mostrar um pouquinho pra vocês do detalhe do caminhão Aí moçada, esse é o caminhão É um Heróis da Estrada, né? Essa série aqui, 350 unidades Eu tenho um de 259 E um de 256 que chegou também pra mim hoje Caminhão com um monte de série de detalhe, né? Adicional, como os defletor lateral, né? Os paralama traseiro na cor do veículo Essa edição limitada, ela tem o desenho da águia da Scania na lateral, né? O emblema Heróis da Estrada em cima No D-Mais, ele é um caminhão convencional É um 6x2 Motor 450, caminhão Opticruiser Enfim, né? É um 450 normal, só que Vamos dizer assim Bem perfumado, né? Uma perfumaria de todos os acessórios que você pode colocar externamente desse caminhão E assim, ficou um caminhão muito bonito Um caminhão muito bom Fantástico esse caminhão, cara Recomendo a todo mundo Tive a oportunidade de dar uma volta num caminhãozinho desse aqui Procurar um ou alguém que tiver Porque foi edição limitada As 350 unidades venderam muito rápido Quem conseguiu comprar o caminhão, comprou Quem não comprou, felizmente, só numa próxima edição Beleza, gente? Eu vou mostrar agora um pouquinho do interior do caminhão pra vocês Galera, esse aqui é o interior do caminhão É um caminhão que ele tem todos os acessórios internos Faltou o Inflow Display da Scania O de 7 polegadas Aqui vem o GPS e o navegador nele, né? Porém tem conectividade Bluetooth Comando de som no volante Os comandos do computador de bordo E a gente tem só piloto automático nesse caminhão Infelizmente Nesse modelo aqui O cliente optou a não ter o retarde Suspensão a ar Controle do lado do banco, né? Na porta, acendimento automático dos faróis A gente tem o sistema LDW E o Act Cruiser nele E o sistema de frenagem de emergência, né? E demais por dentro da gabine Você pode ver, ele tem os detalhes encromados Não vem nas versões, né? Normais, né? Tem que ser feito o pedido As maçanetas cromadas As duas gavetas O item desse caminhão que eu acho um luxo É a geladeirinha Que particularmente Eu acho que é essencial num caminhão, gente Isso aqui todo Todo dono de transportadora Pensando um pouquinho no motorista Deveria adquirir com isso Os maleiros em cima Por ele ser o teto alto É muito alto Ele já vem com resfriar de fábrica Você pode ver com o acabamento dele É fantástico Enfim, gente É um caminhão de edição especial Um caminhão muito bacana Muito legal Cama dele Sistema de luz Como opcional também Pode pedir O sistema de parking cooler dele, né? Ele vem preparado Porém Ele não Não veio Mas nas demais coisas Tem de tudo Tá bom, gente? Se vocês tiver alguma dúvida Do caminhão Deixa aí nos comentários Faça perguntas Enquanto os caminhões Estiverem aqui no pátio A gente vamos Vamos trocando uma ideia Beleza, gente? Isso aí é o painel dele Já é o painel normal Acho lindo Maravilhoso esse painel Tranquilo, galera? Dúvidas aí? Pergunta pra gente Que a gente dá um jeito de responder Pergunta pra gente Obrigado.